Oiê! Se você que nem eu, que fica sempre de olho nas novidades do mundo pet, vocês já devem ter percebido que as latinhas de ND natural agora, elas estão com esse novo formatinho aqui. Elas estão agora com 70 gramas e não mais o quanto vinha antes. Eu entrei em contato com a marca e eles me informaram que não mudou nada, que a única coisa que mudou mesmo foi a quantidade. Meu Deus! Easy, deixa continuar o vídeo. Vamos sentar, gente. Você quer? Bom, eles me informaram que a única coisa que mudou mesmo foi a quantidade, que agora é 70 gramas. Porém, uma coisa que aconteceu é que agora tem essa latinha aqui de cordeiro nessa linha da ND natural, que antes não tinha, não tínhamos essa opção de cordeiro. Então, eu comprei ela para experimentar. Estou acreditando na marca que o resto não mudou, não mudou fórmula nem nada. Mas se vocês perceberem alguma diferença, comenta aqui, né, pra gente saber. Mas o que eles me falaram foi isso, que não mudou nada, realmente só diminuiu aí a quantidade que vem na latinha. Pois bem, esse aqui de cordeiro fala que é um alimento complementar para gatos adultos, né, que normalmente esse, ele tem uma fórmula bem natural mesmo, não tem toda a composição de um alimento completo. Já falo aqui, né, não substitui o alimento completo. E aí, os ingredientes dele. São pouquíssimos, né, então vou ler pra vocês que é apenas carne de ovino, cordeiro, nível de 75%, e caldo de ovino, cordeiro. Deixa eu ver se falo alguma coisa da conservação. Após aberto, manter refrigerado e usarem até 48 horas. Eu não faço ideia de como é a aparência dessa comidinha aqui, eu não vi ninguém dando pros seus gatinhos. Também, obviamente, não comprei antes, é a primeira vez que tô comprando pra dar pra eles aqui. Então, bora conferir comigo, vamos ver se os gatinhos vão curtir essa opção nova aqui da linha ND Natural. Várias das outras, eu sei que eles gostam, mas essa daqui, vamos ver agora. A gente, essa é a aparência dele. Então, a carne é mais rosadinha, e tem essa parte, acho que é da gordura aqui, que tava mais por baixo, assim. Aprovado pelo Adam. Aprovado pela Izzy também. Esse aqui, então, aprovado pela Izzy e pelo Adam. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa um like, compartilha. Se o gatinho já experimentou essa latinha nova também, deixa aqui nos comentários como é que foi a experiência por aí. Por hoje, era isso. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.